A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos afirmou nesta quinta-feira que quase 80 mil pessoas fugiram nesta semana de Rafah, no sul da faixa de Gaza, desde que Israel ordenou a evacuação da zona leste da cidade. De acordo com a ONU, quase 1 milhão e 400 mil pessoas estão aglomeradas em Rafah, perto da fronteira com o Egito, entre elas mais de um milhão que fugiram para lá no início da guerra há sete meses. A situação é muito difícil, todas as escolas foram evacuadas. Tudo foi destruído e em Al-Nijima, Al-Aldah, teve uma evacuação completa. Não há sinal de vida lá, a humanidade está condenada, não tem nada lá, mercados, vida, comida ou água. As pessoas não sabem mais aonde ir. Acho que as negociações são inúteis e sem sentido. Eles estão dizendo que vão declarar uma trégua e vão chegar a um acordo todo dia. Eles estão dizendo que vão declarar uma trégua desde o início da guerra. Eles estão mentindo. Israel afirma que os últimos batalhões do Hamas estão entrincheirados em Rafah. Insiste que vai iniciar uma operação terrestre para aniquilar o movimento palestino. As ameaças da operação geraram reações de países ocidentais, que tentam convencer o governo israelense a cancelar a invasão.